Na manhã desta quinta-feira, o Terminal de Integração, localizado na Avenida Constantino Neres, zona centro-sul de Manaus, mais conhecido como T1, estava assim, sendo desmontado. Funcionários com britadeiras quebrando chão. Maçarico cortando a estrutura metálica. Muitos ferros enfileirados, possivelmente aguardando a retirada. Trabalhadores embaixo e em cima da estrutura para agilizar o serviço. O diretor do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana falou com nossa equipe sobre essa reforma. E é claro, a gente está tendo um pouquinho de trabalho agora, para amanhã ter um empreendimento muito melhor, uma estação muito melhor. A empresa Nasce Engenharia Limitada foi a contratada pela Prefeitura de Manaus, pelo valor de 10 milhões e 300 mil reais para esta demolição. De acordo com a Seminf, a empresa tem 270 dias para, além disso, construir um novo terminal. Uma parte da via lateral é essa aqui, para embarque e desembarque. Então a gente tem todo o cuidado com o usuário para que ele se sinta confortável. Para se proteger do sol e possivelmente da chuva, os passageiros precisam contar com as barracas dos vendedores. Organizou as saídas, fez as informações. E eu vou ficar lá no mercado. Onde o cara não me deixou porque eu não quis saltar. Vim saltar aqui na Ferreira Pena, lá em cima. 2 horas da tarde, quente para Dedéu. Por que eu não tenho aparado a Buf 120 aqui, como tinha bem aí dentro do terminal? Por quê? Segundo informações do IMMU, passavam pelo terminal mais de 35 mil pessoas e 70 linhas de ônibus tiveram alterações. Por aqui, passam apenas 27. Aí o seu... Não está na placa, né? Qual é o número do seu? Vem aqui a placa, mostra aqui, Fernandes, para a gente mostrar. O meu aqui não tem nenhum, não, porque o meu é 211, 216, 121. E aí só ficou aqui e agora? Como é que vai fazer para sair? Pois é, está complicado. Falando nisso, a complicação está mesmo em atrapalhando, diretamente no bolso da população. A gente vem para cá, na intenção de não pagar uma passagem, quando chega aqui a gente tem que pagar uma passagem. A explicação da expectativa parece ser fácil. Qualquer pessoa que tem um cartão, um cidadão, eles podem usar, nesse lapso temporal de 2 horas, a troca de ônibus. Ou seja, antigamente você trocava de ônibus aqui. Hoje, em função da obra, você pode fazer essa troca no centro, se você quiser. Mas a realidade é outra. A gente já veio para o terminal para evitar pagar mais de 2 passagens para poupar, né? A gente chega aqui, paga outra passagem, não tem cabimento não. E esse cartão passa fácil? E a primeira vez foi fácil, né? Só que na segunda vez, quando eu fui assaltada, já foi bem mais difícil. Demorou mais ou menos 15 dias para ficar pronto. Duas para ir, duas para voltar são quatro. E o meu chefe só dá duas passagens. Nós solicitamos da Secretaria Municipal de Infraestrutura que indicasse alguém para falar conosco, entre outros assuntos, sobre a obra e deslocamento dos vendedores ambulantes. Eles mandaram nota, dizendo que não podiam atender por estarem direto em reuniões. Se de dia estão dando todos esses problemas, à noite, a pouca iluminação está deixando o usuário numa situação muito vulnerável. Isso porque se vários assaltos aconteciam dentro do terminal, fora dele, a situação pode ficar ainda pior. O IMMU fala dos benefícios do novo terminal. As linhas alimentadoras que vão passar no centro do terminal, eu vou ter as coletoras que vão passar externamente. E isso eu ganho agilidade. Que agora segue um padrão. Tudo, o padrão novo é aquele padrão do São Jorge, daquela situação São Jorge. Mas enquanto a obra não é finalizada. Você encontra aquele ônibus que encontrava normalmente lá no terminal? É, não encontra lá. Aí tem que pagar. E aí o bolso. Aí o negócio está difícil, né? E aí E aí E aí E aí E aí